das energias renováveis e dos recursos íntegos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a solicitação da mesma. Essa reunião se deixa a receber, discutir e votar proposições. Passa a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Coronel Henrique e deputado Betinho Pinto Coelho, de nossa autoria, ser disse, senhor presidente da Comissão Internacional das Energias Renováveis e dos recursos íntegos, os deputados que subscrevem e requerem a votação do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética Minas Gerais, SEMIG, em relação a pedir informações sobre a programação da empresa para a construção e reforma das solicitações no Estado de Minas Gerais, em especial no Norte de Minas. Da mesma forma, requerimento dos deputados Coronel Henrique e do deputado Betinho Pinto Coelho, também os deputados que subscrevem e requerem a vossa aliança na forma regimental do artigo 103, a linha 3 do Regimento Interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, pedido de providências para que Minas Gerais e também em especial o Norte de Minas sejam incluídos no próximo leilão da NEO para linhas de transmissão. Haja vista que tem muitos projetos naquela região, em Minas Gerais como um todo, em especial o Norte de Minas, e as solicitações estão subcarregadas, por isso precisamos de mais de linhas de transmissão. Outro requerimento também, deputado Betinho Pinto Coelho e Coronel Henrique, os deputados que subscrevem e de nossa autoria requer vão sair nos termos do artigo 100, a linha 9, parágrafo 223 do artigo do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre a gestão que está sendo realizada junto à EPE, Empresa de Pesquisa Energética, e a ANEL, para obtenção de novas linhas de transmissão também para Minas Gerais, em especial para o Norte de Minas. Um outro requerimento, também da comissão, os deputados Coronel Henrique e deputado Betinho Pinto Coelho, de nossa autoria, os deputados que subscrevem requer, a vossa excelência dos termos regimentais, que seja realizada a reunião com o presidente da GASMIG e os seus diretores, para debater o novo marco regulatório do gás, que está em tramitação no Congresso Nacional, da mesma forma, também os investimentos previstos entre 2019 e 2022, pela empresa GASMIG. Seja encaminhada à governadoria do Estado, ao governador do Estado, pedido de providências. Agradeço ao deputado Roberto pela presença importante nessa comissão. pedido de providência para que o Estado de Minas Gerais, através da GASMIG, implemente placas fotovoltaicas em todas as santas casas em Minas Gerais, também hospitais filantrópicos, incluindo todos de Minas Gerais, e os hospitais do Estado, como os hospitais, cito o exemplo, da FEMIG. Então, para que o Estado possa, juntamente com a GASMIG, colocar, haja vista que as contas de energia elétrica são muito caras nos hospitais. Atualmente, são em torno de mil hospitais, entre a Santa Casa e o hospital também da FEMIG, os hospitais do Estado, e vai trazer uma grande economia, como já tínhamos falado, além de incentivar e fortalecer a cadeia produtiva de energias fotovoltaicas. Os deputados também, aí, coletivo, deputado Roberto, deputado coronel Henrique, o Betinho, os deputados que subscrevem requer, na vossa lenda, nos termos do artigo 100, artigo 5º do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater os investimentos em saneamento básico, programas para o norte de Minas e para o Valo Jequitioen, no período de 2019 a 22, com a presença dos diretores-presidentes da Copasa, Copa Nor, e também dos seus diretores. Em votação, todos os requerimentos, cada um por sua vez, em discussão, em votação, cada um por sua vez, os deputados que acordam, concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Quero agradecer mais uma vez a presença do deputado Betinho Pintoqueiro, do coronel Henrique, do deputado Roberto Andrade, e dizer que na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui uma audiência pública que vai estar vindo o presidente da Gasmig, para que ele possa, como requerimento foi aprovado, falar dos investimentos da Gasmig e falar também do marco regulatório que está sendo discutido no Senado e na Câmara Federal. Indago aos senhores deputados se alguma outra matéria se apresentar nessa fase. A presidência recebe os requerimentos para a posterior apreciação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.